Tá aí. Nessa página 35 aqui, começa com um pequeno texto. E esse texto diz que, ó, vou dar uma traduzida nele. Que o José Patrício, ele é eletricista numa escola em São Paulo. O Roy Keane é médico na cidade de Loma Linda, na Universidade dos Estados Unidos, na Califórnia. Eles se encontram no Mauari River, no rio Mauari. E eles fazem planos para construir uma escola na floresta amazônica. Eles são de diferentes países, diferentes culturas. Eles falam a língua diferente, mas eles têm o mesmo objetivo. Reunir pessoas, reunir americanos e brasileiros para construir uma escola. Aí tem, ó, 130 alunos de Loma Linda. Cinco da universidade, 97 brasileiros se reúnem. E o Rolf Mayer, né, para terminar essa floresta, para construir essa escola na Amazonas. São todos voluntários. Eles não são pagos, mas são todos voluntários. E todos eles vêm para ajudar. Eles são de uma associação chamada Love Your Far Away Neighbors As Yourself. Ame os seus vizinhos. Ô, professor! Ame os seus vizinhos distantes, você mesmo. E aí eles vão juntar para construir essa escola no Amazonas. E aí os alunos do Amazonas querem ser advogados, médicos, professores, engenheiros, etc. Então, essa é a historinha. Fala aí, Enzo. É, o que os caras pensaram? Ô, vamos criar uma escola lá na Amazônia? Não, é uma... É uma associação, uma ONG. Uma ONG que faz coisas boas para os outros. Então, é por isso que eles... Não é que pensaram, é a coisa que é necessidade. Então, ó, a primeira coisa ali, ó. Acha a pessoa que é de São Paulo e coloca ali embaixo o nome dele. E a segunda... Acha o cara que é de São... Que é da Califórnia. Coloca aí o nome do cara de São Paulo e o nome do cara da Califórnia. Já? Espera aí. Sim. Então, me diz. Eu botei assim, porque eu não sei se está certo. Eu coloquei na A. José Patrício Short. Então, pera, então, vou copiar também, né? Então, letra A. Já que o cara é do Brasil... José Patrício. José Patrício. Opa, cadê o acento? E o nome tem... Ah, eu vou deixar o Short só com S. Short. E o... Califórniano? Roy Kim. Roy Kim. Opa, ao contrário. Ficou tudo doido. Roy Kim. Pronto. Está aqui, ó. José Patrício Short. Está aqui, ó. E o Roy Kim. Agora me diga, alunos brasileiros, voluntários. 97? Não. Ah, cadê? Está aqui. Não, não, não. Brasileiros. Está aqui, ó. 97. Matali. Agora embaixo. Alunos da Universidade da Califórnia. Vai. Quantos são os da Califórnia agora? 130? 130. Mas aí, cuidado agora, ó. São 130 da Loma Linda. E outros 5 americanos. Então, faz as contas. Aqui só quer os americanos. Então, ali embaixo, que é todos os americanos. Então, aqui é 97. E aqui, 135. Ah, ia falar agora, professor. Quero 135. Demorou, eu só rápido. É porque são 130. Foi difícil, hein. 130 da Loma Linda, mais 5 de outros lugares. Pronto. Agora, aqui embaixo, tem o mapa. Onde vai ser construída a escola? São Paulo. Sei lá. Amazonas. Amazonas. São Paulo. Olha o xizão ali, ó. Até deixaram o xizão ali, ó. Amazonas. Nossa, não tem. Ah, o meu tem, negão lá, ó. O que colocou? Bora, bora. E agora, mais uma pergunta. 34. Qual é o sonho dos alunos do Amazonas? É a última linha lá, ó. É de advogado, médico, professor, etc. Aqui, ó. Vê isso aqui, ó. Serem médicos, advogados, professores, engenheiros e etc. Exatamente. Professorina 34. Esse é o da 34. É o sonho deles. Olha o que tá pra vocês aí. aqui, né? Doctors, teachers, engineers. Sabe que horas eu acordei hoje? Que horas? Eu acordei cinco da manhã. Cinco e meia. Bora, bora. Agora... Que legal. Eu acabei de acordar e entrei pra aula. Bom, vamos que vamos. Então, a 34 foi agora. Vamos todo mundo para a 35. A 35 é verbo to be. Mas só que essas frases estão tudo fora de ordem. Qual é a ordem dessas frases? Agora, deixa eu virar pra aqui. Então, a primeira tá perguntando se você é um aluno, se você é um estudante. Are you a student? Então, completa aí. Are you a student? Não, é hoje o aniversário do Pedro? É, é por isso que... Eu ia dar pra fazer isso dele. Eu mandei hoje, só que ele não respondeu hoje, cara. Bora, cabeças. Bora, cabeças. A segunda, como é que é a pergunta? Não, é pra fazer nem... Ah, tá. É pra falar, né? É pra falar. Você fala e eu copio. Fala a segunda. Não dá pra falar. Seu pai tem 40 anos. Seu pai tem 40 anos. Tá perguntando se seu pai tem 40. Tem. Um pouquinho mais. Bora? Meu pai não é. Não, menos. Vai, gente. Bota aí na ordem essa frase aí. Is your father... Mais que o dobro. Mais que o dobro. Father. Is your father... 40. Is your father 40? Seu pai tem 40. A próxima, quer dizer se você é o novo aluno da escola. Não, se ele é o novo aluno da escola. Is he... Is he... New... Is he the new student. Exato. Is he the new student? Ele é o novo aluno? E a outra quer saber se nós estamos atrasados pra festa. Nada. Are we... Continue. Late. The fourth party. Four day. Muito bem. Four day. For the party. Are we late for the party? Estamos atrasados pra festa? Tomara que não. Espero que não, professor. Espero que não também. Meu aniversário é dia 7 de abril. Eu tô muito ansiosa porque tá chegando. Bora, bora. Rápido. Acelera e ajuda aí. Eu cheguei a 27 e falta 11 dias pro aniversário dela. Ó, eu acho que é melhor vocês pararem de fazer aniversário, tá? Ô, professor. Tudo bem, porque o primeiro é só em novembro? Cadê a festa? Cadê a comida? Aí a gente fica aqui. Oi? No meu aniversário vai ter a prova da professora Josi. Então. E sem comida. Pensa nisso. A gente tá vendo se vai dar pra fazer uma festinha. Eu já escolhi a decoração. Ah, Fia, não vai dar pra fazer não, hein? Que essa pandemia aí... Não, a gente não vai fazer festinha assim. A gente vai fazer lá na checa com a família. Então, mas a gente... Ah, tá. Só a família, né? É, só a família. Aí sim. Porque aí tudo bem. Já todo mundo terminou aí a número 3? A número 1? Eu vou acabar com o professor. Professor, professor. Professor, aglomeração, tá? Não, mas se a família, a família é toda junta já. Aham. A família é maravilhosa. O que não pode é a família de outros lugares, de outras casas, começar a chegar, né? A gente não pode também. Gente, eu falei pro Pedro aqui que vocês mandaram parabéns. Ele agradeceu. Número 2. Não vai estar na aula, não? Ele falou que não. Ó, eu tenho o ISR. ISR. Eu tenho o Cláudio. O Cláudio vai estar na aula de... ISR. Me diga as respostas. Número 2. Eu acho que é isso. Por quê? THE COMPUTER... Está em... COMPUTER... Porque é um só. É singular. Muito bem. Agora, continua a 2. ARE. Dois, ARE. São pens, canetas, plural. Muito bem. Continua. ARE. Por quê? THE CITY IS ARE. Porque é CITIES. Exatamente. São cidades, cities, ARE. Outra. I AM. AM. Porque sou eu, então... I AM. Professor. E a última. Pera, pera. THEY ARE. Ah, vocês estão muito bons. Vocês estão craques para a prova. Fala, Enzo. É... Eu não mandei a atividade de inglês um dia que meu... meu portal está funcionando, mas só que a hora que eu vou mandar... Ó. A hora que eu vou mandar, meu portal... O... Não carrega. O... Fih, hi. Fih, tá... Aí eu... Sim. É só você atualizar a página. Dá uma esperada que depois ele carrega. Ele tem vontade própria. Então, tem mesmo. Ele tem. Aí daqui a pouco ele carrega. Hein? Tenta nos horários... Eu não sei o que ele falou. Tenta nos horários, assim, que não sejam de pico. Tenta na hora do almoço. Tenta mais tarde. Não, meu portal está funcionando. O problema é que a hora que eu vou mandar. Bom, vamos a número três. Não vai. A número três eu tenho uma resposta. Falta pergunta. A resposta é... Não, eu não estou na escola. Então, qual a pergunta? Are you at school? Ó, rapaz. Então, complete aí. Are you at school? Are you... At school? At school? No, I'm not at school. Então, complete. Are you at school? Are you at school? Você está na escola? Não, eu não estou na escola. A outra quer saber se o carro da Debra... Ó, não. O carro da Debra não é velho. Is your car old? Aham, vou colocar o nome dela, para ficar melhor. Mas está certíssimo. Is Debras... Nossa, que nome feio. É, meu Deus. É, não fala assim, não. Não, a minha antiga professora se chamava a Debra. Não, Débora. Tudo bem, mas Debra. É, Debra, meu Deus. Is Debra's car old? No, it's not old. It's new. A outra, sim, eles são repórteres. Are they reporters? Essa também ficou fácil também, velho. Are they reporters? Copia negada, copia, moçada. Copia, moçada. A próxima. Sim, o Arte é meu cachorro. Arte is your dog? Is art. Your is? Is? Is your... Não, só no... A is art, direto. O professor, o nome dele pode até ser diferente, mas que é arte, então ele deve fazer muito. Mas, Arte, do mesmo jeito. É. Is art, your dog? Diretão assim, não complica a sua vida, não. O Arte é seu cachorro? Sim, o Arte é meu cachorro. O Arte. Imagina que no Brasil, você bota qual o nome do seu cachorro? É o Arte. E o que é que ele faz da vida? Porque ele é arte. E o que é que ele faz? Arte. Arte. Professor, você vai tirar foto da Josi? Se eu tiver chance, com certeza. Vai lá, professora. Com certeza. Ó, professora. Depois que ela desenhou aquela obra de arte... Aquilo é um cebolinha? Ela não. Ela disse que era... É um tomate. Sim, mas parece um tomate. Ela tinha desenhado, passou a você, aí ela colocou... Ela desenhou aquela linha, aí botou valse. Menino, parece um tomate, parece cebolinha. Ela falou que você parece um tomate gordo. Você deve ter feito o cabelo igual o da Mônica, que é o cabelinho mais fechado. É o cebolinha, né? Tem aquele cabelo? É o cebolinha. Então, lá da turma da Mônica. Gente, é brincadeira, hein? Tudo origem de uma tabuada. Deixa ela, deixa ela que ela vai ver. Bom... Ela criou você da origem da matemática. Nossa! Ó de onde eu surgi. Só porque é velho, né? Só porque é velho. E aí, professor, mas eles criaram, sabe, a profichoso? Criou, sabe, como ela vai... É tanto tempo que você já não tem? Ah, nada não. Eu não tinha nada a ver. Nem sei o que eu ia falar também. Então, vamos embora lá. Exercício 4. Em cada frase aqui, eu tenho uma palavra que é diferente. Ela não combina com o grupo. Na primeira, ó. Pen, pencil, marker, paperclip. O paperclip não é uma coisa... Ué, eu tinha pencil, agora também tem paperclip. É porque não é uma coisa de escrever. Os outros escrevem em paperclip, não. Na segunda, ache o porquê. E ache o que é o diferente aqui. Print. Porque não é uma matéria. Não é uma matéria francesa, não, né? Ah, mas aí é matéria francesa? Sim, porque... Não é, ué. Não é frente, não. É outra. Pensa na Josi. É math, é math. É matemática. É math, eu coloquei ontem. Tem math na matéria, hein? As outras são línguas. Então, coloca lá, ó. Math. It's not a language. Não é uma língua, não é o idioma. It's not a language. Porque não é um idioma. Vai no próximo. Eu quero que vocês achem o próximo também. Por quê? Post it not. Por que post it? Porque eu usou até tudo material. Exatamente. Porque é só um bilhete. É só um bilhete. Muito bilhete. É um bilhete, garoto. Parabéns. Então, aqui, como eu posso dizer? Não é material escolar. It's not a school thing. Não é uma coisa, material, objeto escolar. Post it. Muito bem, muito bem, muito bem. Já achem a próxima e me falem por quê. Stapler. Por quê? Não, não. Não, tem que saber o porquê. Porque de repente você tem uma ideia, eu não tenho a outra. Eu coloquei glue, porque, sei lá, os outros tem tudo, tipo, livro, aí o outro é grampeador, sei lá, glue é líquido. Glu, papel e cola. Ah. Sei lá, eu coloquei glue, porque os outros, sei lá, é tudo. É lindo, ué. Ah, nem sei, mochão. Eu coloquei glue, porque eu só fiz pra grudar o livro. Então, mas aí, ó, agora sim. Agora eu tive uma ideia boa aí. Quem falou isso aí de grudar? Eu, Gabriel. Exatamente, ó. Todos grudam as coisas. Menos o livro. Menos o livro. Exato, garoto. Então, o livro, it's not used to glue. Ele não é usado pra grudar, pra colar, pra segurar as coisas. Não, essa palavra ficou feia. Não é legal. It's not used to hold things. Fica melhor assim. Não é usado para colocar coisas juntas, segurar, prender. Não é legal. Não é usado pra prender coisas. O de baixo, letra E. Por quê? Student. Porque o assunto é tudo eletrônico. Exatamente. O estúdio tinha uma pessoa, gente, ó. Muito bem. Então, it's not electronic. Professor, vocês vão falar, a Cecília é muito doida, né? Muito bem, você também. Não entendi, Cecília. Vocês vão falar assim, na hora que eu falo aqui, o que eu pensei. Vocês vão falar, nossa, a Cecília é muito besta. Mas sei o que ela tá pensando nisso. É que eu pensei assim, e se o estudante for do futuro e for um robô? Nossa, nada a ver. É, você tá doida mesmo. Você tá doida mesmo. Vamos chamar o SAMU para buscar ela. Exatamente. Você tá muito no futuro, Cecília. Menos, Cecília. Você tá muito no futuro. Volta, volta. Pronto, aí, negada. Peraí, peraí. Qual o número de SAMU, professora? 190. Tá bom, bora lá. Não, professor, 190 é na polícia. Então, é isso mesmo. Vamos botar na cadeia, porque tá doidinha. É isso mesmo. Meu Deus. O médico. Ai, número de médicos é... 193. Não, vai ligar aqui. É o bombeiro. Vou ligar aqui, professor. 191. Ó, vai, porque eles têm rastreador lá. E sabe que é você, bista. Aí eles... Você sabe o que eu já fiz? Você sabe o que eu já fiz? Ó, aqui no celular não tem chip, né? Aí eu pensei... Passando trote. Ah, não. Aí eu pensei. Eu falei assim com o meu tio. O meu tio, ele tava pagando minhas coisas. Eu brinquei com ele assim. Aí eu fui ligar a polícia, então. Aí eu fui, só que eu achei que não ia ligar, por causa que eu não tinha chip. Só que aí eu liguei. E aí eu desliguei na hora, porque tava ligando. Mas a polícia não precisa de chip, porque são números de emergência. Eles não precisam. Então, eu não sabia disso. Nossa. Aí eu liguei, achando que não ia. Toma. Só que foi. Professor, professor. Oi. Não tem aqueles orelhão, assim, na calçada, que é que eu de... De ficha? De telefone? Então, tava eu e meu amigo, mas tipo primo, assim, considerado a família. Aí tava eu e minha mãe, todo mundo lá na calçada da escola, esperando o meu pai e vim buscar a gente. A gente tava lá. O que aconteceu? Aí a gente tava lá. Tava entediado. Não tinha nada pra mexer. Porque a gente não tinha telefone, não tinha nada. Minha mãe tava mexendo no modelo. Aí, o que que a gente fez? Ele começou a me ligar lá, usou uns números, só que a gente achou que não ia ligar por causa que ele precisava de cartão pra poder ligar. Aí ele foi e botou um número que eu não sei lá, acho que foi o número da polícia. E ele tava chamando e chamando, porque quando a gente mexe lá, vai chamando. Aí depois a gente ia lá, entendiava e jogava outro número. Aí no que ele jogou outro número, ele ligou pra polícia. E a polícia se deu, alô, o problema, estamos aqui pra te ajudar. Ele falou, misericórdia. Aí minha mãe foi lá, pegou o telefone e falou, ô senhor, me desculpe, foi engano. Engano. Vou dar uma surra no engano. Eu vou dar uma surra no engano aqui. Ah, meu primo, acho que ele não lembra, mas já faz muito tempo. Vamos lá, gente. Meu primo, ele tem 14 anos. Nossa, é uma vagabundão. Um tempo atrás, ele falou, ah, vou ligar pra polícia de zoeira. Ele ligou a mesma coisa, achando que não ia ligar. Ele ligou. Ah, eles atendem. Alô, aí tipo... Oi, Enzo, Enzo. Eu liguei pra polícia, velho. Eu liguei pra polícia, mano. É, aí depois eles vêm e batem na sua casa. Por que o senhor ligou, senhor? Bom, vamos lá. Número 5, verbo to be. Leia a pergunta e completa ele aqui pra mim, ó. What your name? O que que falta? What is? What is? What's? Terminamos, né? Your name. What is? Your name. Continua a outra. Where are you from? Are. Where are you from? Where are you from? Muito bem. Continua, agora a resposta. Is? My name? Is? Is Eduardo. I am. And I am from Chile. I am, what is? I am from Chile. I live, calma, calma. I live em Santiago with my family. Então, qual o seu nome? De onde você é? Meu nome é Eduardo. Sou do Chile. Eu vivo em Santiago com a família. Agora vamos pra B? What is? Não, é plural. Parents. What are you? Qual o nome do seu pai? They are. They are. Martin e Catayana. My father. My father is. E continua. My mother is. Então, ficou assim. Quais são os nomes dos seus pais? Eles são Martin e Caetana. Meu pai é um engenheiro e minha mãe é uma mulher que trabalha no hospital. Que é enfermeira. Uma enfermeira. Próximo. Não, eles são. Não, eles são. Eles estão em casa agora? Não, não. Essa menina é lá da polícia? Não, não. Como é que é a resposta? Eles são. Eles são. Ó, negativo. Não. Não. Agora sim. Não, não. Agora sim o positivo. Professor. Eles são. Professor, você é muito perigoso de dizer como você faz. Professor. Não entendi. Ela é da polícia. Isso é muito perigoso de dizer que os pais estão ou não em casa. É. Fala, eu estou em casa toda aqui, junto com o meu irmão que é policial. da federal. Você quer vir aqui? Outra. Ô, professor. A mulher, o homem, ligou. A polícia só pode. Olha o tanto de perguntas que ele fez. É? E agora o outro. E o coitado do menino foi respondendo. E a outra. Seu irmão está em casa? Como é que é? Bora, bora. O que é que eu uso para o seu... Is. Is your brother at home? No. Negativo. E o positivo na frente? Is. Is. He is at the stadium. He plays American football. He is at the stadium. He plays American football. Também, pelo menos, o irmão é grandão. Futebol americano, o cara é brutão mesmo. Eu não tenho coragem de jogar futebol americano. Você é doido. É, você sai de logo com a perna quebrada, quase o vento, caindo. Bora. Mas pior que o futebol americano ainda é o rugby. O que é o rugby? Eu não tenho dente, vou ficar sem. É parecido com o futebol americano, só que tira todas aquelas proteções. Tira capacete, tira aquela proteção do peito. É o britânico que joga. O americano joga futebol americano. O britânico, o inglês, joga rugby. A gente joga futebol. Ele sai doido. É, o nosso jogamos futebol, ainda bem. Posso passar para o próximo? Eu não quero mais mesmo. Eu morando lá, eu falo, eu sou aqui dos Estados Unidos, é costume, né? Vamos jogar um futebol americano? Bora, bora. Você que é gratuito. Fala, Céss. Mas lá também a gente joga um futebol, professor. É. Fala, Cecília. Bora, bora. Posso para o próximo? Três? O time da MLS. Então, corre, corre, corre. Quando acabar, me falam para o próximo. Está aqui ligoso ainda, professor. Professor, a gente vai fazer a página 37 agora. Professor, agora a gente vai fazer a página 37, né? Vamos fazer mais ainda. Terminaram? Pronto. Apagando em três, dois, um. Agora aqui é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque vocês têm essas pessoas aqui, ó. E a primeira pergunta. What's Kevin's last name? Qual o sobrenome do Kevin? Stuart. Stuart. Muito difícil. Não, professor. Aqui você não precisa nem fazer, professor. Pois é, né? Como é que é uma pobreza dessa? It's Stuart. Vocês, continuem. Aí eu vou dar um tempinho. Professor, tem um E. Tem um E no Stuart. Opa! Eu perdi o Stuart ali. Ai, meu Deus. Tenho que tirar tudo de novo. It's... Cadê o Stuart dele? Ah, Stuart. Tem um T. Nossa, um nome esquisito, velho, danada. Bom, aí, ó. O professor dele é todo baralhado. Agora eu vou esperar vocês fazerem, ó. Porque quer saber? Parece em polonês. Ó, se liga aí. Quer saber qual é o primeiro nome da senhorita Spencer? Quer saber qual é o último sobrenome? Último sobrenome da Brenda? Quer saber o primeiro nome do Marques? Quer saber o último sobrenome do David? Aí você vê aí. Acha pra mim. Depois eu volto pra gente completar. O que eu tenho que fazer é 8. Que a 8 é com áudio. Sim, mas vamos fazer essa. Depois nós chegamos na 8 pra parar. Então corre. Corre que nós vamos parar na 8. Tem que colocar aí antes de colocar os nomes. Antes de todas, exatamente, meu bem. Tá. Professor, pra fazer a questão 7 também? Vamos, já faz junto. Ô, professor, não esquece da foto, professor. Se eu chegar lá, se eu ver, se eu pegar no pulo. Professor Lopes, você disfarça quando for tirar a foto. Você finge que tá mexendo no celular. Você encosta o celular assim, é mesmo? Você mostra, professor, você pega no Instagram uma foto, mostra pra ela assim, pra ela disfarçar. Aí depois você começa meio que fingir que tá rindo. Aí você tira a foto. Nossa, vocês são malandro, hein? O que é pra fazer na 7? Vocês são tudo malandro, hein? Bom, vamos lá. O meu primo foi fazer uma viagem com a gente. Olha como ele ficou. Bom, qual é o primeiro sobrenome da senhorita Spencer? Katerine. 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 E a Brenda? Martínez. Martínez. It's Martínez. Opa, tudo minúsculo. Martínez. Qual é o do Mike, do Marques? Vinícius. Nossa, tem um cunho aberto aí, gente. É Vinícius, não é? A gente tem que vir, Vinícius. Nossa, agora... O que que tá escrito, doido? E o David? Ah, tá! Eu tô bem vendo, Vinícius e o professor... David Parker. Ops! Professor, você sabia que esse David Parker, ele é primo do Homem-Aranha? Então, é o... Nossa, Helen. Qual que é o nome do Parker? Peter Parker. Peter Parker. Cadê o Daniel, pôr da graça? Bora, bora, gente. Agora o próximo, você não tem que desembaralhar essas palavras. É tudo material escolar. Qual que é o primeiro? Papete. Paper Clips. Paper Clips. Segundo? Scissors. O que que são scissors? Tesoura. Tesoura. Qual o terceiro? Pen. Nossa, essa foi difícil. E qual que é a quarta? É a borracha. Eraser. Nossa, gente, isso aqui é muito de graça. Eraser. Eu acho difícil, professor. E agora vocês vão ouvir o último e vão ouvir, vão completar se é verdadeiro ou falso. Paola é da Itália. A Paola é boa em esportes. Ela é uma boa escritora. E ela tá de férias, numa viagem de férias. Você vai ouvir e marcar verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Ó. Só isso. Verdadeiro e falso. E nós acabamos a unidade. Tchau, obrigado. Qual é o número do meu dezenove? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Dezenove, 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 dezenove. Ouçam. Não vai confundir o livro, hein? Activity 8. Page 37. Audio 9, 10. Good morning, class. We have a new classmate. She's an international student here in our school. Paola, introduce yourself to the class. Hi, everybody. My name is Paola Piazzi, and I'm Italian. I'm 12 years old. I'm from Rome. My father is a computer engineer, and we moved here because of his job in a multinational company. Tell us about your school. Are you good at math? Yes, I love math, but my favorite subjects are history and writing. I am good at memorizing dates and telling stories. I'm good in poetry, too, but I'm bad at sports. I like playing volleyball and soccer, but I'm a terrible player. Thanks, Paola. Welcome to International English School. Repetindo. Activity 8. Page 37. Audio 9, 10. Good morning, class. We have a new classmate. She's an international student here in our school. Paola, introduce yourself to the class. Hi, everybody. My name is Paola Piazzi, and I'm Italian. I'm 12 years old. I'm from Rome. My father is a computer engineer, and we moved here because of his job in a multinational company. Tell us about your school. Are you good at math? Yes, I love math, but my favorite subjects are history and writing. I am good at memorizing dates and telling stories. I'm good in poetry, too, but I'm bad at sports. I like playing volleyball and soccer, but I'm a terrible player. Thanks, Paola. Welcome to International English School. Bom. Paola is from Italy? False. True. Ela é italiana? Não. Aonde é falar de outra coisa? Ela falou que ela é italiana. Gente, eu ouviu errado. E Paola is good at sports? False. False. Ela diz que ela é uma jogadora terrível. Is good at writing? Sim? Sim. True. Ela diz que ela escreve muito bem. Ela tem boa memória. Ela diz que ela é um VQ, já está de férias? Não. False. A família mudou para a Itália, para a escola, por causa do pai dela. Bom, meninos. Acabamos aqui. Então, vocês me devem. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Professor, a gente só deve essa página aqui na parte de ontem. Não, sim. Vocês têm que postar lá no Eclésio, nesse Eclésio, ó. Tem que postar no dia da quarta-feira. Me devem a 35, 36, 37. Ok? Beleza. Tite.